Olá, aqui é o Marcio, eu sou o criador do canal Aprenda Visual Basic.net e hoje eu estou aqui para falar para vocês que eu estou criando um mini curso de Visual Basic.net para iniciantes. Mas antes, deixa eu me apresentar um pouco melhor. Meu nome é Marcio Fessini, eu comecei a programar em 1998 com o VB5, depois passei pelo VB6 e até então não parei mais de estudar programação. Também sou formado pela Universidade em Sistema de Informações pela Universidade São Luís de Jogô de Cabal e essa breve apresentação. Então, tá bom. Vamos ao curso. Bom, o curso vai ser desenvolvido em cima da plataforma Visual Studio 2015 Comunit. Então, a partir da versão 2013 do Visual Studio Express, você já pode acompanhar esse curso. Então, não é necessário mesmo você instalar o Visual Studio 2015 Comunit. Você pode, se você já tem o Visual Studio 2013 Express instalado na sua máquina, você já vai conseguir acompanhar o curso normalmente, ok? Bom, se você também estiver utilizando uma outra versão do Visual Studio, que não seja 2015, que é 2017, também você vai conseguir acompanhar o curso normalmente. E também, se surgir outras versões, também você vai conseguir fazer tudo o que está nesse curso nas versões futuras também, tá? Então, na próxima aula, a gente vai configurar o Visual Studio 2015 Comunit. Vou mostrar como baixar, instalar e configurar o Visual Studio, tá ok? Então, até a próxima aula.